Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais, ou seja, de 50%, ou integrais, de 100%, em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. O resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados será disponibilizado no site do programa e será constituído de duas chamadas, previstas para o dia 8, próximo 8 de agosto, e dia 22 de agosto. Uma das novidades desta edição é que a inscrição deverá ser feita por tipo de modalidade de concorrência, que são ampla concorrência e ações afirmativas. Com isso, haverá uma ordem de prioridade para a classificação dos candidatos inscritos conforme cada modalidade escolhida. Outra mudança é a ampliação dos critérios de origem escolar do estudante, que deseja disputar as bolsas do ProUni. A classificação levará em conta a modalidade de concorrência escolhida pelo estudante em sua inscrição por curso, turno, local de oferta, instituição, e dentro de cada modalidade, deverá ser obedecida a ordem decrescente das notas do Enem. Para participar do processo, o candidato deve preencher alguns critérios, como as exigências de faixas de renda per capita de até um salário mínimo e meio para a Bolsa Integral e até três salários mínimos para a Bolsa Parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso. Repórter Júlio Oliveira.